Eu era um menino tão sozinho Hoje tudo mudou, pois tenho 6 milhões de mamutinhos É inacreditável e tão absurdo, mas hoje percebo Que juntos somos capazes de mudar o mundo Acabaremos com a tristeza de toda a humanidade Nesse canal só tem espaço pra sorrisos e felicidade Estamos construindo uma história Um canal de um doido que grita coisas aleatórias Vem fazer parte da família, seu lugar é bem aqui Vem com a gente e entre nessa trilha, vai mijar de rir Trollagens, paródias e vlogs, se não se inscreveu, tá esperando o que? Só falta você aqui Sem mamutinhos, me causariam muitas emoções Dez mil mamutinhos, teriam muitas multidões Mas não são cem, nem dez mil Hoje somos mais de seis milhões Sem mamutinhos, me causariam muitas emoções Dez mil mamutinhos, teriam muitas multidões Mas não são cem, nem dez mil Hoje somos mais de seis milhões Eu era um menino tão sozinho Hoje tudo mudou, pois tenho seis milhões de mamutinhos É inacreditável e tão absurdo, mas hoje percebo Que juntos somos capazes de mudar o mundo Acabaremos com a tristeza de toda a humanidade Nesse canal só tem espaço pra sorrisos e felicidade Estamos construindo uma história Um canal de um doido que grita coisas aleatórias Vem fazer parte da família Seu lugar é bem aqui Vem com a gente e entre nessa trilha Vai mijar de rir Trollagem, paródias e vlogs Se não se inscreveu, tá esperando o que? Só falta você aqui Sem mamutinhos, me causariam muitas emoções Dez mil mamutinhos, não são cem, nem dez mil Hoje somos mais de seis milhões Sem mamutinhos, me causariam muitas emoções Dez mil mamutinhos, seriam muitas multidões Mas não são cem, nem dez mil Hoje somos mais de seis milhões 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 Legenda por Sônia Ruberti